Música Música Só ele é Deus Esse é meu Deus Esse é meu Deus Esse é meu Deus Que não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é mais difícil, não conhecimento Esse é meu Deus Não depende de vocês e seres humanos Pra ele, por ele, com ele Só tem ele aqui Música Esse é meu Deus Esse é meu Deus Esse é meu Deus Não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é mais difícil, não conhecimento Esse é meu Deus Não faz aniversário Não faz aniversário Não faz aniversário Música Trae, une, com ele Só tem ele Aqui Música Trae, une, com ele Só tem ele Aqui Esse é meu Deus Esse é meu Deus Música 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 Música